Pessoal, eu estou em contato com o Ministério da Saúde para que possamos avançar em novos lotes e mais doses de vacina para o nosso Estado. Acabei de falar em Brasília, tratando desta nova remessa, e me foi sinalizado pelo Ministério da Saúde que devem estar até a próxima quarta-feira recebendo um total de mais 3 milhões de doses para todo o Brasil e que, claro, o Estado do Pará receberá a sua cota. E aí vem a boa notícia. Estando assegurado este novo lote, nós já poderemos avançar para chegar na idade de 60 anos em todos os municípios do nosso Estado. E isto será uma importante ação para garantir que este público com mais de 60 anos possa estar imunizados, protegidos e certamente isto representará um importante aliado para que possamos proteger aqueles que acabam precisando de um leito hospitalar, que acabam agravando no cenário da Covid. Queria levar essa boa notícia para que possamos, quanto mais rápido, vacinar a nossa população. Vem vacina, bora vacinar e bora trabalhar. Valeu!